Digamos que o espectador tivesse selecionado essa carta aqui em meio a 52 possibilidades, certo? E depois de selecionada a carta, eu pediria para que ele memorizasse e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje. E com a carta virada face para baixo, sem que o mágico visse, eu ia simplesmente perder a carta mais ou menos no meio do baralho. E para ter certeza que a carta está realmente perdida, eu vou misturar mais um pouco o baralho. O que eu quero fazer nessa mágica é bem simples. Eu quero simplesmente encontrar a carta que está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho. Mas as chances disso dar certo são muito baixas, pois eu tenho 52 opções, certo? E as chances de eu encontrar a carta de forma precisa são muito baixas. Então eu gostaria de pedir ajuda do espectador. Eu pediria para que ele pegasse uma quantidade de cartas que ele ache que a carta dele não está entre elas. Então digamos que ele tivesse pego essa quantidade de cartas aqui, seguindo a intuição dele de que nenhuma dessas cartas é a carta dele, a carta que foi selecionada, certo? E seguindo a intuição dele, eu pediria para que ele ficasse segurando o bloco ou simplesmente deixasse de fundo na mesa. Então agora as chances de encontrar a carta se tornam maiores, porque eu tenho menos cartas na mão. Logo ficou um pouco mais fácil de encontrar a carta aqui no meio, certo? Mas ainda assim está muito difícil, pois eu acho que tenho mais de 26 cartas aqui na minha mão. E as chances de encontrar a carta de forma precisa são muito baixas. Então eu vou selecionar 5 cartas para ficar um pouco mais fácil. Então pode ser uma figura, por que não uma figura? Um valor baixo, um valor bem baixo. Essa carta aqui também pode ser. Uma carta vermelha ou não, acho que não é de ouros não, acho que é de copas, pode ser também. Certo? Então seguindo a minha intuição, eu selecionei um rei de espadas, certo? Um rei de espadas, um raio de espadas, um 4 de espadas, um 8 de ouros e um 10 de copas, certo? Ou seja, foram selecionadas 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Seguindo a minha intuição, eu acho que uma dessas 5 cartas foi a carta selecionada. Mas não tem ninguém aqui para me dizer se a minha intuição está certa. Então eu vou utilizar da mágica para descobrir isso. E como eu vou descobrir isso? Eu vou simplesmente fazer isso daqui, utilizar da imaginação. Com a minha imaginação, eu imagino que fazendo este movimento aqui, ó. Eu tirei exatamente a carta que foi selecionada. Eu vou inverter essa carta e jogar ali naquele monte, ó. Certo? Então antes, o que tínhamos 5 cartas, agora temos 1, 2, 3, 4 cartas. Exatamente 4 cartas. E nenhuma dessas 4 cartas foi a carta selecionada. Porque como eu disse, a gente iria utilizar da imaginação. Que eu ia tirar a carta selecionada, inverter e jogar no outro monte. Então aqui, em meio a todas as cartas que estão viradas face para cima, existe apenas uma única carta face para baixo. Que é exatamente a carta selecionada, que foi o 4 de espadas. Fala pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque é meio complicado fazer uma mágica sem um espectador ao meu lado. E essa é uma mágica clássica, tanto que foi uma das primeiras mágicas que eu aprendi a executar. Utilizando algumas técnicas como Marlon Tilt, Contagem Falsa e outras técnicas que irei apresentar a vocês hoje. E como é uma mágica que envolve algumas técnicas, eu sugiro a vocês que vocês não apresentem essa mágica depois de pelo menos 1 semana de treino. Pois como são algumas técnicas que precisam um pouco mais de habilidade, um pouco mais de sutileza, vocês precisam treinar bastante para que o seu espectador não deduza o que você fez. E eu acredito que vocês não querem que o seu espectador descubra como a mágica foi feita. Então para que isso não aconteça, treina pelo menos durante 1 semana essa mágica. E se vocês gostam desse estilo de mágica envolvendo um pouco mais de técnica, comente aqui embaixo o que vocês querem que eu traga mais mágicas assim aqui para o canal. Pois ultimamente eu só estava ensinando a Kaan e mágica que funciona de forma basicamente automática. Então se vocês querem que eu traga mágicas envolvendo um pouco mais de habilidade, comente aqui embaixo na barra de comentários. E se vocês gostam desse estilo de vídeo ensinando mágicas, sobe a tela agora, clica no like para você dar o feedback. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui para o canal, aproveita e já se inscreva e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. E se você está pensando em comprar um baralho para realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos personalizados para vocês realizarem seus floreios de cardistry, tem baisco para você realizar seus efeitos de mágica, tem baralho de tudo quanto é tipo. Então acesse o primeiro link aqui agora na descrição para vocês verem as opções de baralho que tem lá. E caso você queira realizar a compra lá no site, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10, para você ter 10% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica vocês vão precisar de um pouco de habilidade, um pouco de técnica e ter uma boa apresentação para que a mágica dê certo. Para essa mágica você não precisa ter um baralho completo, certo? Ele pode estar incompleto, que vai dar certo do mesmo jeito. Então antes de começar a mágica você pode entregar o baralho na mão do espectador para que ele misture. E ele pode realmente misturar, pois a escolha da carta é livre, certo? E depois de misturado, você vai pedir para que ele escolha uma carta. Digamos que ele escolheu essa carta aqui. Enquanto ele estiver memorizando essa carta, mostrando para as pessoas que estão em volta, você vai simplesmente fazer um break nas duas últimas cartas do baralho. Mais ou menos assim. Aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer isso? Ou você pode simplesmente segurar o baralho assim e puxar a carta com o dedinho, igual eu fiz aqui agora. Mais ou menos assim, certo? Mas caso você não consiga fazer isso, é só você simplesmente virar de costas, vai separar as duas cartas e fazer um break, tá? Um break nas duas últimas cartas. Por quê? Porque depois, quando ele devolver a carta, aqui ó, a carta selecionada foi um 7 de paus, certo? Quando ele devolver a carta virada para baixo, para que você não veja qual carta foi selecionada, você vai fazer de conta que está perdendo a carta mais ou menos no meio do baralho. Então você vai empurrar um bloco do meio do baralho, mais ou menos assim, para dar a ilusão de que você está colocando a carta ali, só que na verdade você vai colocar a carta onde você está com o break, certo? Visto de frente, parece que você está realmente perdendo a carta no meio do baralho. Então, você vai pegar a carta com o break já feito, você vai fazer de conta que está colocando a carta no meio do baralho, você vai empurrar algumas cartas aqui do meio para dar essa ilusão, só que na verdade você vai colocar aqui no break, certo? Fazendo isso, a carta vai estar na terceira posição contando da base do baralho, certo? Aqui ó, 7 de paus. Só que o seu espectador não sabe disso, ele acha que a carta está realmente perdida aqui no meio. Então, o que você pode fazer agora? Para dar a ilusão de que a carta está realmente perdida, você pode fazer de conta que está misturando o baralho. Só que na verdade você só vai misturar as cartas de cima e quando você estiver chegando no final do baralho, você passa elas para baixo novamente. Ou seja, as cartas que estavam na base permaneceram na base. Ou então, você pode fazer um riffle shuffle começando com essas da base. Mais ou menos assim, passou as três primeiras cartas e você continua. Fazendo isso, dá a ilusão de que você está realmente misturando, só que as cartas da base permaneceram na base. Então, depois que você fingiu que estava misturando o baralho, mas que você ainda estava com o controle da carta que foi selecionada, você vai pedir para que o seu espectador pegue uma quantidade de cartas seguindo a intuição dele de que a carta dele não é nenhuma delas. Ele pode pegar quase o todo, porque como você sabe, a carta dele é a terceira da base. Então, você não precisa se preocupar com quantas cartas o seu espectador irá pegar. Digamos que ele pegou isso daqui ó, mais que a metade, tá? E você deixaria esse bloco na mão dele, certo? Não vai deixar na mesa igual eu fiz aqui, deixa na mão dele. Pede para que ele fique segurando o bloco assim. E agora sim, você sabe que a carta do seu espectador é a terceira contando da base, certo? Você vai simplesmente transferir essa carta que está na base para o topo. Como assim? Ela está na terceira posição da base. Você vai fazer de conta que está misturando. E quando você estiver chegando quase no final, lá nas três últimas cartas, você vai passando uma por uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Vai passando uma por uma. Por quê? Porque agora, a carta que estava na terceira posição contando da base, ela está na terceira posição contando do topo do baralho. Por que você precisa fazer isso? Só para não ficar tão na cara de que você sabia qual foi a carta selecionada, da posição da carta selecionada. Porque agora você vai virar o baralho face para cima e vai fazer de conta que vai pegar cinco cartas. Você vai pegar duas cartas aleatórias, pode ser essa e essa. E a terceira carta, você vai pegar exatamente a carta do seu espectador. Aí você fala, tá, mas eu não sei qual é a carta dele. Você não sabe qual é a carta dele, mas você sabe que é a terceira carta do topo. Aqui, ó, a terceira carta do topo é o sete, certo? E você vai pegar as três cartas e vai jogar na mesa. Por quê? Porque agora a carta do seu espectador é a terceira do topo, certo? É a terceira não, é a primeira do monte aqui, ó. Um, dois, três. É a terceira carta contando da base e é a primeira do topo. Mas agora você vai pegar mais duas cartas aleatórias. Essa e essa e vai jogar por cima. Então agora, a carta do seu espectador é a terceira carta. É a carta do meio, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. É a terceira carta do monte. E por que você precisa saber isso? Porque agora vem o segredo da mágica. Então você vai virar as cartas, passe para cima e vai fazer essa contagem mostrando as cinco cartas que você pegou. Você vai falar, ó, eu peguei um cinco de paus, um três de ouro, um sete de paus, um rei de copas e um quatro de copas. Você vai mostrar as cartas que você pegou, só que na verdade você vai deixar a carta selecionada aqui na base invertida. Você fala, tá, mas como que eu vou fazer isso? Você vai simplesmente passar as cartas e quando chegar na terceira carta você vai fazer um break e passar ela para a base do baralho. Mais ou menos assim, ó. Você vai pegar a primeira, vai pegar a segunda, chegou na terceira você vai fazer um break, certo? E quando você for pegar a quarta você vai passar o break para a base. Vai fazer isso daqui e vai continuar a pegar. Então a carta ela vai ficar aqui embaixo. Vou fazer mais uma vez para que fique bem explicada essa parte que é o principal da mágica. É o que faz a mágica acontecer. Certo? Você vai passar um, dois, chegou na terceira faz um break, passa para baixo e continua passando. Porque a carta está aqui. Certo? Vamos lá mais uma vez. Porque esse daqui não pode não ser entendido. Porque é o segredo da mágica. Você vai pegar uma, duas, chegou na terceira vai fazer um break. Fez o break. Quando você for pegar a outra com o dedão, quando você for fazer esse movimento, você vai vir e vai pegar a carta aqui embaixo. Certo? Pegou a carta e vai continuar passando. E depois, quando você já fez isso, você vai simplesmente juntar esse bloco com o outro. Ou seja, aqui no monte a carta já vai estar invertida. A carta do seu espectador. Aí você fala, tá, mas lá na mágica você contou as cartas depois e tinha cinco. E realmente tem cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Vamos contar de novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Porque isso daqui é uma contagem falsa. Obviamente tem quatro cartas aqui na minha mão. Porque a carta selecionada já está invertida ali no monte. E como que você faz essa contagem falsa? É basicamente a mesma técnica que eu fiz agora pra deixar a carta invertida ali no monte. Você vai contar um, só que ao invés de você fazer o break na terceira carta, você vai fazer o break na segunda. E vai passar ela pra base. Vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Ó, um, dois. Fiz o break pra ser ela pra baixo aqui, ó. E continuei contando. Três, quatro, cinco. Mais uma vez aqui, ó. Um, dois. Fiz o break. Três, quatro, cinco. Certo? Vamos ver de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que na verdade temos um, dois, três, quatro cartas. Então você vai fazer essa contagem falsa que em velocidade fica mais ou menos assim. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Então depois que você já fez tudo isso, a mágica já está finalizada. Pois aqui temos quatro cartas. Você pode mostrar as quatro cartas. Nenhuma dessas cartas foi a carta selecionada. Porque a carta já está invertida ali no meio do monte. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.